Oi, Bersário! Tudo bem com vocês? Quem aí já montou a árvore de Natal? Porque hoje nós vamos fazer uma cartinha para o Papai Noel. É, e essa cartinha vai ficar pertinho da árvore de Natal. Vocês estão preparados? Já estão com o material? Já estão com os materiais para fazer o cartão? Então, ó, vamos começar! Estão animados para fazer a cartinha para o Papai Noel? Ó, eu trouxe uma folha de papel para ser meu cartãozinho, canetinhas, cola, glitter, tesoura, um pedacinho de papel para ficar bem bonito. Na frente do meu cartão eu vou fazer uma árvore de Natal. Vou fazer com a canetinha a minha árvore de Natal. Agora eu vou enfeitar com bolinhas de papel amarela. Vou cortar meu papelzinho e vou fazer bolinhas para a minha árvore ficar bem bonita. Vou colar minhas bolinhas aqui para ficar bem lindas. Olha que linda que está ficando! Agora eu vou colocar uma estrela aqui na ponta. Olha que lindo! Agora eu vou enfeitar as pontinhas. Olha que lindo! Olha que lindo! Agora eu vou enfeitar as pontinhas. Está ficando bonito, não está, avessário? Agora eu vou colocar uns glitter para ficar ainda mais bonito e brilhante. E ficou pronto o meu cartãozinho de Natal para o Papai Noel. E aqui dentro eu deixei esse espaço para fazer um desenho bem bonito do que eu quero pedir para o Papai Noel. E é a vez de vocês fazerem também. Bem caprichado e bonito. Combinado, versário? Então um beijo para vocês e até logo! E aí E aí Tchau.